O Capitão Star, encarregado de um IPM sobre crime que causou grande prejuízo a Administração Militar requereu o arresto dos bens do indiciado. O pedido não pode ser deferido vez que o arresto só é cabível no decorrer do processo. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 215. Parágrafo 2º. O arresto poderá ser pedido ainda na fase do inquérito.